O vereador Samuel Salazar destacou as ações feitas por ele durante o recesso parlamentar do mês de julho. Nosso gabinete esteve atento aos chamados dos cidadãos. Visitamos várias comunidades, lamentamos aqui o ocorrido no Correio do Curió, estivemos lá, entramos em contato com a Defesa Civil, entramos em contato com a CTTU, com a Elurbe, sempre a Prefeitura de prontidão atendendo nossos chamados. Estivemos no dia de manhã, naquele mesmo dia a Prefeitura já esteve lá atendendo a população. Ainda no mês de julho, nós tivemos a notícia de um projeto de lei nosso que foi sancionado, que foi sobre a conscientização da endometriose, que é uma doença exclusiva do gênero feminino, e que nós compramos essa pauta e essa briga pela importância e relevância do tema. Ainda agora, no mês de julho, na última semana, estivemos no Jardim Botânico, junto com o Prefeito Geraldo Júlio, para comemorar os 40 anos daquele importante instrumento turístico da cidade, onde o Prefeito Geraldo Júlio esteve, juntamente com o Secretário Zé Neves, comemorando os 40 anos do Jardim Botânico. São 11 hectares de extensa mata atlântica. Quem não conhece ainda, visita o Jardim Botânico, é um importante instrumento aqui da cidade, de preservação do meio ambiente, de conscientização. Foi lançado, nesse dia dos 40 anos do Jardim Botânico, um aplicativo que a gente precisa divulgar, precisa viralizar e divulgar esse importante instrumento. Nosso mandato é um mandato compartilhado, participativo, está sempre de portas abertas ao cidadão, e esse é o nosso recado aqui hoje na tribuna da Câmara Municipal do Recife.